Ok, então vamos avançar, vamos avançar. Vamos para o próximo. Deixa eu colocar aqui na tela. O valor de f de 2. O que significa f de 2? Quando eu falo para você, calcule o f de 1, você põe 1 em todo lugar que tem x e faz a conta, encontra o correspondente no eixo y. F de 5, põe o 5 em todo lugar que tem x e faça a conta, certo? O que é f de 2? Coloco 2 em todo lugar que tem x e faça a conta, certo? Então eu tenho várias possibilidades de analisar o quanto que é o f de 2. 1, 1. É olhar aqui no meu gráfico, quando x valeu 2, onde pintou no meu eixo y? Pintou no zero. f de 2 é igual a zero. Quando x valeu 2, está pintado no y zero. Aqui é o eixo y. 5, 4, 3, 2, 1, zero. Pintou aqui. Isso é uma forma. Outra forma. Qual trecho de função, qual trecho das funções aqui, inclui o x quando ele vale 2? O x quando vale 2. Aqui é x menor que zero. Aqui é entre zero e 2. Aqui é x. Inclui o 2. É 2. É menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. Então esse x pode valer 2, certo? Então o que está valendo é esta função. Essa aqui. Concorda? É só colocar 2 ali e fazer a conta. Em todo lugar que tem x. Está valendo f de x igual a x ao quadrado menos 4. O que é f de 2? Põe o 2 em todo lugar que tem x. 2 ao quadrado menos 4. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, zero. Bateu, graças a Deus. Tem que bater. Tanto no gráfico, quanto na continha aqui. Tem que bater. A função está dividida em pedaços. Em trechos. Ou ele está querendo saber f de 2. Qual é esse trecho que o x pode valer 2? Esse aqui. O x pode ser maior ou igual a 2, até menor ou até 3. Certo? Então eu pego essa função. Põe lá. Se ele falasse para mim, calcule f de 2,5. Qual trecho de função inclui 2,5? Põe essa daqui. Põe 2,5 aqui e faça a conta. Agora se ele falasse assim, calcule f de 1. Qual trecho que inclui o x igual a 1? Esse aqui. 0 é menor ou igual a x, que é menor que 2. 1 está aqui, né? Entre 0 e 2. Ah, f de 1 vale 3. Não tem nem onde substituir x. x que eu substituí já vale 3. Agora se ele falasse para mim, calcule f de 80. 80? Bom, é maior que 5. Vou colocar 80 aqui. 1 sobre 80 menos 5 e faça a conta. Entendeu? Então, você tem que identificar qual trecho de função ali e substituir. Você poderia fazer no gráfico ou fazer ali. As duas opções. 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 Vamos lá.